Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar como você está atualizando o S20 FE para o Android 12, beleza? Coisa bem simples, já saiu faz um tempinho, mas hoje quero mostrar, vou estar atualizando o meu dispositivo aqui para o Android 12, o S20 FE. Então, vamos lá para mais um vídeo. Bom galera, aqui no seu aparelho, você vai vir aqui nas configurações do dispositivo. Chegando nas configurações, basta você descer até o final e vir aqui em atualização de software. Basta você dar um clique e aqui vai clicar em baixar e instalar. Quando você clicar aqui pessoal, ele já vai começar a baixar a atualização. Ou se tiver um botãozinho aqui baixar, você é só clicar e ele já começa. Aqui ele fala a atualização da Uni UI 4 com Android 12. Aqui ele fala todas as novidades que vai ser complementado no aplicativo, quer dizer no sistema, palito de cores, temas aí. E vários outros recursos que vai ser complementado no aparelho, proteção ali da área de trabalho, transferência, teclado, enfim. Mais que funções de digitar, vai ser complementado diversas funções aí, certo pessoal? Tela inicial ali, temas na câmera, o significado. Enfim, ele vai ser bem mais otimizado, certo? Com a atualização, beleza? Então, vou estar baixando aqui, já está baixando. Quando ele finalizar aqui, galera, de baixa atualização, vou fazer a instalação. Aí depois, nós mostramos aí, né? Conferimos como ficou já no Android 12, beleza? Vou aguardar um pouquinho aqui. Quando tiver baixado aqui, eu volto para a instalação, ok? Galera, ele já atualizou aqui e está até baixando outra atualização. Só que aqui é um patch de segurança, mas ele já atualizou. Ele está baixando ali outra versão que chega para o dispositivo. Mas, está aí, ele já atualizou, versão da Uni UI 4.0, versão do Android 12, beleza? Olha só, galera. Agora ele está aí, essa atualização aqui, ó, que chegou. Depois eu instalo, certo? A atualização que chegou agora aí. Outra versão, quer dizer, ela é outra atualização com patch de segurança, no mês de fevereiro. Mas aqui, galera, o dispositivo já está no Android 12, certo? Se você descer aqui a barra de notificação, você consegue notar essa barrazinha aqui, que agora mudou, né? Agora é grande, antes era bem pequenininha, era só uma linha. Agora ficou grande. E aqui você tinha uma setazinha, agora tem esses três pontinhos. Aí você pode estar mexendo aí num brilho adaptável, beleza? Aqui, galera, também uma coisa bem interessante que recebeu aqui no sistema foi uma paleta de cores, aí você pode estar modificando, né? É como se fosse um tema no dispositivo. Você consegue estar alterando as cores dos ícones também, a paleta de cores aqui de alguma opção, e também aqui em cima do dispositivo, está nesse tom azul, como vocês podem ver o que está selecionado, né? Aí você pode estar alterando ali a cor, caso você queira. É só segurar aqui em cima, ó, Então, quando você vem aqui na opção papel de parede e efeito, aqui você tem agora, pessoal, olha só, temos aqui embaixo paleta de cores. Você pode estar aqui modificando, ó, certo? O meu está azul, né? Eu posso vir aqui, está alternando, ó. Aqui são azul, branco e verde. Aí eu só clicar aqui em concluído. Posso também adicionar aos ícones do meu dispositivo, se eu quiser, ó. Coloquei nas cores lá em cima e também nos ícones, ó. Vocês podem ver aqui agora. Calma aí que ele está alterando, ó. Espera. Pronto, carregou. Ó, ele já alterou aqui, certo? Até estava processando, né? Vocês podem ver todos os ícones aqui, ó, foram alterados. Então, agora azul, né? Conforme o meu plano de fundo aqui, certo, galera? Basicamente, se baseia no meu plano de fundo, né? Vocês podem ver, vários ícones foram alterados. É mais os que são padrão do sistema, certo? Ó, os que não são, galera, não alteram. Mas os ícones padrão do sistema, a grande maioria, ele consegue estar alterando, ó. Vocês podem ver, alterou todos aí. Ficou nesse tom azul, certo? Aqui em cima, ó, as cores, né? Ele alterou, agora está verde, né? Se eu entrar aqui nas configurações, ele também mudou, ó. Certo? Enfim, galera, você consegue estar alterando aí, né? Fazendo essas modificações, certo? Se eu vim aqui de novo, se eu vim escolher um plano de fundo, ó. Aqui é um plano de fundo do dispositivo. Bloqueio aqui e tela. Eu vou colocar um plano de fundo. Aí ele já alterna aqui, certo? Vou alterar, ó. E aí, pessoal, ele aplica o plano de fundo. E em seguida, ele pergunta se eu quero alterar a minha paleta de cores, né? Se eu não quiser, eu clico em pular. Mas aqui, ó, ele me recomenda uma já. Que se adapta ao sistema, né? Com a minha imagem que eu alterei ali. E aqui você pode estar escolhendo aí, ó. Certo? E várias cores aqui. Beleza? Você pode também aqui, eu acho que é para criar uma. Não sei se é, mas olha só. Aqui você tem. Opa! Você tem várias aí. Essas palestras de cores, pessoal, eles já são pré-configuradas de acordo com a imagem que você tem no seu plano de fundo. Na tela inicial do seu aparelho e também no bloqueio de tela, certo? Aqui dos ícones, né? Eu nem vou colocar os ícones, não. Nem gostei tanto. Mas você escolhe aqui o estilo, né? Vê se você quer ou não. Acionar os ícones. Se quiser, é só marcar. E aí, você clica aqui. Ele já modifica. Beleza? Olha só. Alterou aqui a imagem, né? Ele está alterando aqui. Deixa eu aguardar um pouco. Deixa eu ver se ele já... Pronto, ó. Agora está nesse outro tom, certo? E a novidade mais forte, pessoal, aqui no dispositivo, pelo que eu percebi, foi isso, certo? Tem uma opção também que chegou aqui na câmera. Quando você entrou na câmera, ele mostra lá em cima que você entrou no aplicativo da câmera. Não é grande coisa, né? Só um... Digamos, só uma coisa, detalhezinho, certo? Alguns detalhes. Lá em cima também, né? Aquele da barra de notificações. Quer dizer, a barra de aumentar ou diminuir o brilho, certo? E outras novidades, pessoal, bem simples que... Deixa eu ver aqui. Tela inicial. Indigentes. Agora está... Mudou, certo? Esse painel aqui onde você altera os indigentes. Antes era aquela lista para o lado onde você passava os indigentes. Agora não. E tipo, se agrupou, certo? De cada aplicativo, ele agrupou os indigentes. É, ficou até legal de forma mais organizada, né? Digamos assim. Que, igual nas configurações ali, tipo uma aba, tem várias outras abas, né? Bem organizada aqui também, ó. Cada aplicativo, ele organizou os indigentes, certo? Ficou bem mais intuitivo, bem mais interessante. Beleza? Que mais organizada, né, galera? Ali, antes ficava muito bagunçado, certo? Agora não. Inclusive, aqui tem uns bem legais agora, foi adicionado, ó. Tipo no iPhone. Bem interessante. Deixa eu botar aqui. Aqui vai ir a localização, nem vou colocar, galera. Depois eu... Mas só um exemplo aí, ó. Certo? Você colocar e configurar. É basicamente isso, pessoal. Aqui nos botões, volume mais e menos, tá? Basicamente as mesmas coisas. Certo? É, configuração. A parte de configuração, tá a mesma coisa aqui, certo? Não foi alterado nada. Pelo que eu vi aqui, né? As notificações ali. Beleza. E basicamente é isso, galera. O dispositivo, tá muito fluido, muito bom, né? A atualização, tá bem atualizado o aparelho. Lindo o dispositivo. O aparelho muito bom. Recomendo demais o dispositivo aqui. O dispositivo muito bom mesmo, galera. E é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um gostei embaixo. Se você é novo, galera, que escreva aí. Tá. Câmera ótima. E é isso, galera. As novidades basicamente são essas. A novidade sim que, tipo, mais relevante é essa parte de tema, né? Você consegue alterar a palha de cores e ali mais, certo? Consegue estar deixando o dispositivo mais bonito. Ok? Digamos assim, certo? Mas é basicamente isso. Se algum ícone tivesse alterado aqui e não notei, tá basicamente a mesma coisa. Eu até tava visualizando ali com o S10, que também recebeu Android 12. Tá a mesma coisa também. Sistema. O aparelho continua com o mesmo desempenho. Muito fluido. Muito bom mesmo, certo? E é basicamente isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa um gostei embaixo. Se não se inscreve. E ativa o sininho, galera, para receber os próximos vídeos. E até mais. Ah, tem esse recurso aqui, mas já tinha, né? Aqui por lá você tem essa barrazinha. Mas já tinha na versão anterior, certo? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.